Alô, Buenos Aires Meu bem, se eu já gosto tanto de você assim Vai gostar de mim Se prepare, Buenos Aires Logo, você vai ver tudo que tem pra ganhar De uma estrela que chegou pra brilhar Me mistura, eu sou cais, me balanço dos pés à cabeça Me mistura, eu sou cais, me balanço dos pés à cabeça Quero ter tudo mais que pode dar Fala em mim que eu não desaponto Alô, Buenos Aires Olha, a sua estrela já se arrumou pra brilhar no chão Me carregue pro cais, pros salões, pros cafés, me aqueça Me mistura, eu sou cais, me balanço dos pés à cabeça Quero ter tudo mais que pode dar Cola em mim que eu não desaponto Alô, Buenos Aires Logo, você vai ver tudo que tem pra ganhar De uma estrela que chegou pra brilhar Já, pra esse enquanto vou chegar Com as coisas que vai me dar Lindo lugar que eu amo Eu prometo jamais partir Mas se eu precisar dormir Basta me dar Silêncio O que faz a cidade vibrar? Quem lhes dá vida? Os descamisados, os açougueiros, os operários, os estimadores Os trabalhadores em turnos alternados Nas fábricas e nos matadouros Será que essas pessoas têm ambições? Pontos de vista, opiniões? Logo elas terão Não é simplesmente adorável a presença de um governo forte Nós todos valorizamos o amparo, a ordem e o propósito Inestimáveis que os militares conferem a nossa Constituição Em breve chegará o dia em que os militares serão a nossa Constituição Dizem alguns, principalmente os militares Os encontros da aristocracia nas partidas de Paulo são impressionantes Os rois-roises, os timelers As sacolas da loja Harold Os diamantes, as roupas A procissão de balás vindas da Inglaterra e da França Quem na terra ou na Argentina Ousaria puxar o tapete dos polidos pés Da mata da sociedade de Buenos Aires? Aware o ato de uma Europa Abreus Eu puxo o lixo e sempre será, não tem jeito Mas a sua batida vai sempre voar No meu peito se infla mais que eu me viro pra pagar Mas vou exigir o meu desconto E a bela plata, florida, só chamar que eu vou Olha, moeiro saires, logo Você vai ver tudo o que tem pra ganhar Com um leve toque, com um leve toque De uma estrela que chegou pra brilhar Aaaaaah 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 Aaaaaah